Amigos do Porto AJC, 24 horas, boa tarde, 13 horas e 10 minutos. Gente, nós estamos há 40 dias com uma série de entrevistas sempre no horário das 20 horas. Uma das pessoas que a gente estava no plano de entrevistar é exatamente a Letícia Colasso, porque é o seguinte, ela já teve duas polêmicas na vida, inclusive ela estava em prisão. Era sobre isso que a gente sempre quis falar. Na ocasião, a gente não fez matéria porque não tinha nenhuma entrevista. A gente sempre age dessa forma. Eu digo sempre, se não tiver material, não tem matéria. Pegando o embalo dessa série, aproveitando que eu estou em Teresina, fiz o convite para a Letícia. O que acontece é que ela não está em Teresina. Está no Maranhão, mas se propôs, está em... É uma cidade da Letícia. A Cailândia no Maranhão. Está aí a Cailândia, mas devido à polêmica, devido ao desejo nosso de fazer essa entrevista com ela, vamos fazer a nossa primeira da série à distância. Letícia, é 8 da noite, o nosso horário. A gente sempre está sendo contorna nesse sentido. E que essa vez você pode contar com a sua presença. Com certeza estarei aí, meu povo lindo que me assiste, que me adora. Que não me adora, mas está aí, não perde o flash meu. E vou estar aí com vocês para estar explicando tudo que você me perguntava, pode ter certeza. Muito bem. Teve a prisão naquele negócio da casa, né? Que você... Que a gente estava na acusação, não é isso? Sim, teve tentativa de estelionato, né? Pro... Tentativa de estelionato. É, da casa. Vamos perguntar, certo? Certo, sem problema. E também a questão do carro. Sim, também, do carro alugado. Pronto, maravilha, então. Para não dizer que a gente só vai falar de coisa ruim, tem a questão da sua medicina. Você vai falar também. Estou procurando medicina aqui. Estou procurando minha vontade, sem tempo determinado, então dá para a gente abordar vários temas, tá bom? Com certeza, estarei às 8 horas com vocês. Manda para todo mundo aí, convida o povo, que vai ser novela. Não, imagina, viu? Novela mexicana. É, com certeza. Bom, gente, então está aí. A gente vai, até que enfim, conseguir uma matéria que a gente já vem tentando. Na ocasião, mandamos a mensagem e ela disse que orientada pelos advogados preferiam não falar. Mas quando fosse usar a palavra, seria no JC. Então, hoje, às 8 da noite, compromisso feito, compromisso firmado. É só aguardar. Primeira mão com você, viu? Primeira mão com você, você merece. Muito obrigado pela primeira mão, viu? 8 da noite na nossa entrevista que vai lá, é de segunda a sexta, sempre desse horário. A contada de hoje, a multifacetada, digamos assim, de artescolar, está bem? Estamos juntos, espero vocês. Um abraço, JC. Abraço, tudo bom pra você. E a vocês que nos acompanham, muito obrigado a cada um de vocês, até as 8 da noite. Deus abençoe a todos nós. Foto ao JC, 24 horas, com você. Obrigado. 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 Obrigado.